Participar da gravação do DVD do Tamar na Praia do Forte foi muito gratificante pra gente. A banda Tamar Azul de Fernando de Noronha ter ali o seu espaço dividido com Luiz Caldas, Lenine, Ana Mameto. Só contribuiu pra nossa evolução, é isso que o músico precisa, né? Acho que o Tamar trabalha muito isso, a integração, né? Três dias de ensaio, todo mundo compartilhando dessa musicalidade das tartarugas. Foi fundamental pro nosso trabalho aqui em Noronha também. Eu que, além de músico, sou biólogo também, assim, é fantástica essa união entre a preservação da natureza, principalmente as tartarugas, no caso do Tamar, né? E a música, que eu só tenho a agradecer de estar ali naquela energia toda que aconteceu naquele dia ali da gravação. Interpretar Plástico é um Saco pra gente foi uma honra, né? A composição de Michelle Bruna, Bruno Cardoso e Chico Martins, a das Aranhas, foi incrível. A letra fala muito dessa realidade dos mares do mundo, de estar presente dentro da realidade de uma tartaruga, o lixo. Poder colaborar musicalmente pela preservação da natureza e do meio ambiente é fantástico, fenomenal, gratificante pra gente. Me lembro quando nasci, não tinha quem me ensinar Sozinha decidi como iria me alimentar Me lembro quando nasci, não tinha quem me ensinar Sozinha decidi como iria me alimentar Gosto de água viva, algas marinhas, cada vela são gostosas demais Mas tem um tal de clássico que é um saco, não faz parte do cadáver Por um engano pode até matar, pode até matar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Não sei extinguir o que é lixo e o que é comida nesse grande mar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Não sei extinguir o que é lixo e o que é comida nesse grande mar Marina se confundiu e o tal do clássico ela engoliu Não pôde mais respirar de tanta sujeira no mar Marina se confundiu e o tal do clássico ela engoliu Não pôde mais respirar de tanta sujeira no mar Quem foi que jogou esse lixo no meu lar? Ele é perigoso demais Mas tem um tal de clássico que é um saco, não faz parte do cadáver Por um engano pode até matar, pode até matar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Não sei extinguir o que é lixo e o que é comida nesse grande mar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Não sei extinguir o que é lixo e o que é comida nesse grande mar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Não sei extinguir o que é lixo e o que é comida nesse grande mar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Não sei extinguir o que é lixo e o que é comida nesse grande mar Eu vim do atal das rocas, lá não tive como estudar Como estudar, lá não tive como estudar Não, não